Entre a ignorância e um conhecimento, existe um abismo. Um abismo de sentimentos, um abismo de comportamentos, um abismo de crenças, preconceitos. E todo esse trabalho em cima desse abismo tem que ser realizado. A gente começa, às vezes, por uma terapia, fazendo uma análise, descobrindo coisas sobre o nosso passado, como que ela afeta o nosso presente. Todo isso é um trabalho de autoconhecimento. E um dia, esse trabalho tem que chegar ao ponto de eu questionar onde está a minha felicidade. Será que a minha felicidade vem realmente desse preenchimento do modelo social de como eu deveria de ser? Será que vem realmente de ter um carro novo e caro? Porque eu vou dizer uma coisa, ter um carro caro, você vai gastar dinheiro no mecânico. A gente acha que está comprando solução, mas, na verdade, a gente compra problemas. Quanto maior a altura, maior a queda. Quanto mais você se acha incrível por ser um grande presidente, gerente de uma empresa ou de uma instituição, maior a queda ao você descobrir que o sucesso de uma empresa não depende de você. Você é a cabeça da empresa, se você for o gerente. Mas os braços, a perna, o coração, o pulmão, não são você. Essa não é uma sociedade montada em cima de uma pessoa só. A regra aqui dentro é uma interdependência. É uma visão de unidade entre as pessoas. E não faz sentido nenhum a gente viver associando a nossa felicidade a ser alguém especial. Alguém a mais do que os outros. Isso só é uma fantasia. Aparentemente, o especial é aquilo que todo mundo deseja. Mas, na verdade, ser especial é uma prisão. Porque não tem nada melhor do que ser um dentro da multidão. Fazer parte de alguma coisa maior do que você. Poder andar livre. O que é liberdade de verdade? O que é liberdade? Qual é a natureza dessa liberdade? Será que é ter mais do que os outros? Poder ir de helicóptero até o cinema, imagina. E você vai ficar lá, vai ter que esperar o resto da multidão, os seus amigos, a sua família e todo mundo mais. A busca do ser humano pela felicidade precisa ser revista.